Bom pessoal, bora lá para mais um atendimento? Galera, esse cavalo aqui é de um cliente que utiliza ele para trabalho em campo Porém esse cavalo já está aposentado, trabalha muito pouco, bem dizer Ele já está bem parado, mais parado que trabalhando, é muito difícil ele pegar ele E esse cavalo aqui eu casquei ele cada 60 dias Esse animal aqui, quando eu venho na propriedade vizinha aqui atender os animais E outro cliente, que eu atendo a cada 45 dias, porque tem um animal que é ferrado Tem vídeo desse animal no canal, é um mestiço bretão Então toda vez que eu vou atender lá, cada 60 dias eu venho aqui e casquei esse animal Deu a data do atendimento dele, o tempo de atender ele E a gente vai estar fazendo serviço nele aqui E vocês acompanham aí Desde já, a gente já perdeu aquela força Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixe seus comentários aí Bora lá galera, vamos lá E deixe seu like, se inscreve no canal Então Vamos lá. 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 Ô Beto. Aquele vinite que que tem o mercadinho ali. Fechou o mercadinho dele. Ixi. Na verdade Se a gente tem que investir ali em alguma coisa Era ele, né? Ele ia ficar o dia inteiro lá atrás E ia laçar Não vai Primeiro o cara tem que Valorizar o da onde arredar a renda, né? É, ué Depois o cobre dele É, eu vi mesmo que ele tá Tá postando direto o negócio de casa aí É Mas hoje, se faz o cobre do arredo É, eu vou deixar o próximo Agora, se vai crescendo Nesse rabo dele A coisa certa é melhor Tem um cara aí que não tem bosta nenhuma Não dá pra citar pelo rabo aí Agora, eu tô falando Por causa do cobre do caso E aí, né? Casa pequena E comprar sítio E comprar caminhonete Aí ele é navegador Aí ele quer abrir um monte de carro Aí ele falou que ele não dá Ou que ele não dá o tempo pra ele É Aí você vai abrir mão de prender Aqui, né? Não Aqui, né? Aqui ele falou que ele não dá Aqui ele falou que ele não dá Mas eu vouspartilhe Sobre- sacril Será que ele não dá se mata Então pode se Apocalizar Aqui ele deve Esse daqui García Se E a broca dele? Ainda tem uma filtraçãozinha ali, mas bem dizer que está controlado, né? É que esse negócio ali é chato mesmo de eliminar, tem que ser todo dia, deixando seco, até vedar, sei lá onde está a filtração Mas só a sujeira, a sujeira que entra, uma fesa que ele pisa, entra ali, aí vai acumulando sujeira O fungo gosta disso aí, sujeira aí Mas a própria sujeira também ajuda a subir a rachadura, vem tanto sujeira e o fungo vai debridando por dentro O que vai acontecer esse ano? Mas até agora não tem fácil, de fato E a tendência, pela lógica, é fazer frio, né? Será que vai fazer frio? Tá fazendo só calor? Mas já pensou dar uns três aí desse sol que está fazendo aí? Armaria Cafinhos Tá fazendo só calor aí Só que ela é igual um cavalo Ela casta mal com ele, não foi? É Tem o que tem aquele pente é ou se não ferrar assim né tem cavalo que é muito ruim de casco quieta muito bom então enquanto aqui você tem que aposentar aí né daqui já ajudou você demais é só que se você não não foi trabalhando com ela para ela ir calmando no serviço se você deixar ela errar para calmar depois está no sal, não calma nunca não calma no servido trabalhando, está bom o serviço surrado no serviço eu te lembro da minha régua, esse tempo atrás eu tirei um dia de folga e fui lá montar nela é boa de mexer tudo, partou o serviço a relação do que eu não comecei a querer para a minha cama não dá, não dá, não dá 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 bom galera, o vídeo vai ficando por aqui desde já a gente agradece de coração quem ficou até o final do vídeo quem tem acompanhando o canal e relembra deixe seu like se inscreve no canal ative as notificações e deixe seus comentários aí galera fiquem com Deus até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto